Rapaz, ficou caído o jogador do Inter, o Romarinho leva, Osvaldo tá na área, pedala, vai pro drible, olha o toque! GOOOOOOOL! Do Fortaleza! Osvaldo! Foi pra cima! Abriu, boa bola pro Pottke, pé esquerdo, levantamento, Wendel de cabeça, Guerreiro! GOOOOOOOL! É do Inter! Gabriel Dias foi no fundo e cruzou, ela desvia, lomba, salva, vai entrando, diga, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fortaleza! Chorado! O campeonato não terminou, tem muita emoção ainda, o parede levanta, a cabeçada do Guerreiro! GOOOOOOOL! 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 Ele de novo! Guerreiro pro Inter! E aí